O porquê que em alguns terreiros as coisas são feitas de uma forma, os fundamentos são uns, e aí quando você vai em outro terreiro, os fundamentos muitas vezes são completamente distintos, se faz todo ritual de uma forma diferente. Quem está certo? E o porquê dessa variação? Sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Olá, irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Alain Barbieri, dirigente do Temple Escola Casa de Lei. Se inscreva no canal caso ainda não esteja inscrito, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa desse conteúdo. Manda para suas redes sociais, manda para alguém no WhatsApp. Também aproveito para te recomendar dois livros para sua leitura, para estudo, para informação de Umbanda. Sabedoria de Umbanda, um livro, primeiro livro publicado por mim, e o mais novo, Segredos do Sacerdócio. Ambos você pode adquirir pelo site coisasdeterreiro.com.br E eu recomendo essa loja, porque comprando os dois você ganha frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Fica a minha sincera recomendação aí para você. Estude, estude muito. Muito bem, como eu comentei na introdução, vou falar um pouco hoje, especialmente, sobre essa diversificação dos fundamentos de cada terreiro. Por que que isso acontece? Confunde muito os médiuns iniciantes, porque eles muitas vezes veem dentro do seu terreiro ser feito de uma forma as coisas, e ele vê na internet sendo feito de outra forma. E aí tem pessoas que costumam julgar essas diferenças. Uns vão dizer que essa ou aquela é mais certa, ou que tem mais fundamento, ou que fulano, o ciclano tem mais razão, e aí acaba se tornando uma discussão infindável e sem qualquer fundamento. Primeiro a gente precisa entender o seguinte, a Umbanda, fundada em 1908 por Zélio de Moraes, no Rio de Janeiro, ela tem um perfil de trabalho. O Zélio de Moraes, junto ao Caboclo das Sete Encruzilhadas, trouxe fundamentos muito próprios, características muito pessoais, muito, absolutamente muito diferentes do que se faz hoje. Então, o que acontecia lá no princípio da religião, já não acontece mais da mesma forma. Então, se a gente fosse considerar que todo terreiro, diferente do Zélio de Moraes, está errado, então eu diria que quase toda Umbanda atual está fazendo errado o seu trabalho. O Caboclo das Sete Encruzilhadas foi muito generoso quando ele fundamentou a religião. Ele até permitiu, e deixou claro isso em várias passagens dele junto ao Zélio, que cada terreiro pudesse expressar um pouco daquilo que é a experiência do dirigente, das crenças, expressar um pouco dos rituais e das particularidades do próprio dirigente e daquela comunidade. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas nunca ditou uma regra, disse, isso é Umbanda e fora isso não é, ou esse é o certo e esse é o errado. Ali era a maneira que ele fundamentou o seu trabalho, mas ao longo de toda a história, os terreiros que foram nascendo, houve uma miscigenação de fundamentos, uma mistura de culturas, de tradições, de experiências. Vou explicar para você uma coisa. Quando um terreiro abre, um terreiro de Umbanda, ele não abre só baseado em um fundamento, onde o dirigente leu um livro, onde ele aprendeu com alguém, onde ele reproduz uma coisa que ele viu em algum lugar. Quando abre-se um terreiro de Umbanda, existem inúmeros fatores que fundamentam esse terreiro. Um deles, o histórico de vivências, de experiências e aprendizados do próprio sacerdote. Esse é um fator. Ou seja, se o dirigente foi candomblessista, ele passou por terreiros de candomblé, ele foi espírito, ele foi católico, ele foi evangélico, todas as crenças que ele absorveu até ali serão expressadas no seu trabalho. Também tem um outro fator, as necessidades da comunidade. A comunidade também vai moldar o terreiro de acordo com as necessidades. Então, cada grupo que está dentro de um terreiro é um grupo afim ao que aquele terreiro proporciona. Você entra em um terreiro e você se sente afinizado com aquilo, porque aquele terreiro fala a sua língua. Você vai em outro terreiro, você já não vai se sentir tanto, mas as pessoas que estão lá já se sentem. Então, a Umbanda até permite que cada terreiro seja de uma forma diferente para atrair públicos diferentes. Então, o primeiro que a gente precisa entender aqui é que não existe uma Umbanda errada. Não existe uma Umbanda pior, uma Umbanda melhor, uma Umbanda superior, uma Umbanda inferior. Todas têm os seus méritos, as suas qualidades, todas estão levando para o mesmo objetivo. O que acontece é que a maneira que se leva para o mesmo objetivo é diferente. Então, em algumas você vai ver acender velas de cores diferentes, outras você vai ver ter saída de orixá, outras você vai ver não ter nem charuto e nem bebida, outras você vai ver usar roupas características das entidades, outras não vão usar, e por aí vai. Outras vão dizer que o orixá é cultuado na Umbanda, outras vão dizer que não. Por essa razão, eu digo a você, médium, a você que tem uma afinidade com a religião e você está buscando, talvez, uma casa. Busca um lugar que você se identifica, que você sente, que fala a sua língua. E não necessariamente que pense igual a você, mas que está te levando para o lugar onde você quer ir. Te faz sentir o que você quer sentir. Busca um lugar que você se afinize, porque é exatamente aí que está a essência. É você encontrar uma casa perfeita para você. Uma casa que faça sentido para você. Os fundamentos vão sempre variar. Os fundamentos são diversificados. Você vai em terreiros diferentes na mesma rua e cada terreiro tem o seu fundamento próprio, cultuando, às vezes, forças diferentes, de maneiras diferentes, e ambos estão certos. Costumo dizer sempre, o diferente não é errado, o diferente é só diferente. E a Umbanda tem toda uma diversidade, uma miscigenação cultural, religiosa dentro do seu culto, não há o porquê a gente discutir qual é a mais certa e qual é a mais errada. O que não pode e nenhuma hipótese a ver dentro da Umbanda é discriminação, humilhação, crueldade, agressividade, oportunismo, maldade, exploração. É isso que a gente não pode ver em um terreiro de Umbanda em nenhuma hipótese. Se está, de alguma maneira, fazendo mal ao próximo, já não é mais Umbanda. Aí não importa que vela que acenda, não importa nada. Aí ali já está errado. A atitude, a intenção que está por trás daquele trabalho define se é Umbanda ou não. E não é a cor da vela, não é a vestimenta, não é como se abre ou como se fecha o trabalho. Mas é a intenção e a base fundamental desse trabalho. Existe ali a manifestação do Espírito para a prática da caridade. Então ali existe Umbanda. Tanto faz a cor da vela e tanto faz todos os outros detalhes litúrgicos e ritualísticos. Então quando for buscar uma casa de Umbanda, se você está em busca de uma casa, seja para ser consulente, médium, entenda que o terreiro de Umbanda é a expressão de uma série de fatores. E ele está certo na sua essência, no seu propósito. Vá em um lugar que você se identifica, procure uma casa que você goste, que faça sentido para você. E a outra casa que você não se identificou não significa que é ruim. Significa só que ela é boa para outras pessoas que pensam daquela forma. Ok? Ninguém é melhor que ninguém no final. Fica a minha recomendação aí para você. Espero ter ajudado. Lembre-se, se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e aproveita e manda agora para alguém esse vídeo aí no WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais. Eu sou o Lombard Bieri e muito obrigado a você e até o nosso próximo estudo. Axé! O Lombard Bieri e o Lombard Bieri e o Lombard Bieri. Legenda Adriana Zanotto